Por que ele está tudo escurão assim, Jová, aqui? Hã? Foi que abriu, abre aqui Oxe, vai direto assim, lá de casa eu vejo tudo escurão aqui Vou sentar aqui um pouquinho Mas por que está escurão assim, Jová? Por que ele... Está sem luz? Sem luz, sem energia, né? Oxe Está há quanto tempo está sem energia? Está com três anos lá Mas por que é? Por causa do padrão? O que é que está acontecendo? É o padrão Esse padrão seu aqui é antigo? Antigo Boa noite, pessoal Vou ali agora na casa do Jová Vou marcar uma pescaria Antes da semana... Antes de sexta-feira santa Deixa eu ver se ele está disponível Para nós comer um peixinho, né? Fazer um frito Na sexta-feira Porque o bacalhau está caro Pegar uns peixes também Para soltar também, né pessoal? Fazer uma soltura de uma aslobó Vamos ver se ele está acordado Ele deve estar acordado assim Então, como agora pessoal, ele costuma fazer vídeo mais o Jová Porque agora ele é um personagem Um personagem Um personagem do Do canal Que foi criado Eita escuridão danal dessa rua aqui do Jová Ô Jová Ô Oxe, onde você está? Estou aqui Rapaz, está na área, hein? Eu passei sábado aqui, Jová Vai para a pescaria e você não estava Você estava para onde? Estava para o dentro Por que ele está tudo escurão assim, Jová? Aqui está um brilho Hã? Aqui está um brilho Foi que abriu, abre aqui Oxe, vai direto assim Lá de casa eu vejo tudo escurão aqui Vou sentar aqui um pouquinho Mas por que está escurão assim, Jová? Porque... Está sem luz? Sem luz, sem energia Oxe Mas fiquei no escuro aí Está quanto tempo? Está sem energia? Está com 3 anos Mas por que é? Por causa do padrão? O que é que está acontecendo? Está com padrão Padrão de luz Esse padrão seu aqui é antigo? É antigo Por isso que eu passo toda vez aqui Está escuro Rapaz, Jová 3 anos nessa situação? O prefeito entrou na eleição Falou que ia me ajudar Até agora nada Ah Caraca Meio 3 anos assim Jová Esse padrão aqui? Olha O que vai estar aqui Eu estou no celular É como eu falei Como o Jová agora é um personagem Do nosso canal Porque nós fizemos um vídeo Lá na Na pescaria Eu vou estar convidando ele sempre Para o Natal ir pescando Para fazer o vídeo Comer um frito Lá no No rio Como eu citei Que o canal é É É Campo Cidade Vou começar a fazer umas matérias Então eu vou começar por aqui Jová Você autoriza? Autoriza Publicação da imagem? Autoriza Posso Posso colocar no canal A sua situação? 3 anos Jová 3 anos Você quer uns 3 meses assim 3 anos a situação É esse padrão aqui? Tem uma lanterna aí Vem vamos ver Cabe daqui Parece que vai alumínio ali Jová Me mostra esse padrão O que 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 é isso? Acontecendo esse padrão? É antigo? É antigo Rapaz Por causa disso aqui Jová É caro um bicho desse Jová? É caro os 1.500 1.500? Rapaz É por isso que eu passei outro dia aqui E nunca mais vi aquele som ligado dia de domingo Jová Aí você faz o que aqui a noite na vela? Na vela Ah pessoal Vamos dar uma olhada então aqui Jová Uia rapaz Uia Jová Ai pessoal é mesmo Jová Aqui na vela Como é que está aqui Jová? Aí pessoal Três anos nessa situação Fiquei indignado Jová Por isso que eu passo aqui todo domingo Eu vou lá da minha casa lá em cima Eu ouvi você com o seu som aqui ligado de manhã Já não vejo mais, entendeu? Vamos ver na sala Rapaz Senta ali Jová Senta ali Jová Então vamos sentar aqui um pouquinho Luminha aqui, deixa eu faroletaria assim, só para... Isso, é... Ô Jová, vamos fazer assim Caramba bicho Nesse momento eu não tenho condições Pegar mil quinhentos reais e já comprar para você Mas eu vou fazer assim Eu vou colocar no... Como você já é um membro já do... Do canal E... Posso colocar? Pode Pessoal saber como está sendo a sua... A realidade aqui na sua casa Porque é o seguinte Jová Não é qualquer um não Assim... Eu sei que você é um cara trabalhador Trabalha aqui, trabalha ali É... E tira mil quinhentos reais do bolso assim de uma vez Para juntar, não a junta não E... Alguma coisa assim, está precisando assim, está... Alimentando certinho e tal Você não está faltando nada Jová Sempre que você faz uns servicinhos aqui e ali, né? Comida... Eu garanto que você está dando de conta, né? Então a única ajuda que você está precisando agora É o padrão, né? É o padrão de energia Eu vou fazer assim, Jová Eu vou pedir Nesse momento Para os inscritos Eu sei que eu tenho pouco Eu tenho 59 inscritos Só que o canal... Esse último vídeo que nós fizemos Chegou uma boa visualização Aí eu fiz outro aqui na cidade Chegou quase quinhentos Está chegando quase quinhentos Do jeito que está indo Daqui um dia está chegando a mil E fazer assim Os companheiros aí, né? Tiver um padrão aí que... Que assim, né? Não padrão Esses padrãozinhos já Que não autoriza mais, né? Alguém tiver um padrão aí que seja usado Eu... Eu disponizo Para mim arrumar ele Colocar caixa Colocar aquela... Aqueles tubulação preto Eu... Eu... Entro em parceria com o eletricista Aí, Jová Para nós montar esse padrão Mas assim... Mas é só ligar É a luz ou tem alguma pendência Alguma coisa assim? Tem que pagar energia Tem... Com os talão? Os talão ficou... Na época tinha um Agora tem que parcelar tudo Entendeu? Mas isso aí Se não consigo padrão Você consegue, né? Você ir lá Aí você ir lá e parcela Como você trabalha aí Uns dias aí Tem um auxílio Aí consegue, né? Pagar na mensagem A prestaçãozinha lá Não sei de quantas, né? Isso aí Porque se for para você pagar Parcelamento e o posto Eu sei que você não tem condições Já como você já é pioneiro aqui na cidade Ser sua família O... Seu Zé Calado Cido Já que não está mais aqui, né? Eu sei que é difícil, né Jeová? É difícil Sua mãe Minha mãe, meu pai Então Eu sei que aonde ele está Eu sei que ele não está contente com essa história, Jeová Porque assim Quando a gente tem Alguém da família que morreu A gente tem uma esperança de um dia reencontrar Que a gente tenha fé Sempre tem fé em Deus Que eles ficam sabendo a situação que a gente está passando aqui E se eles saberem que você está passando alguma situação Eles ficam muito tristes Só que é assim, Jeová Quem não está mais aqui Não pode mais ajudar Não pode Ele não pode te ajudar Mas é Deus 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 ajuda Ele vai ajudar Porque ele vai enviar Um anjo daqui Daquilo que está aqui com nós Aqui entre nós Para ajudar você Eu tenho certeza Que lá no céu Seu familiar que já está lá E vai ficar sabendo Da sua situação Eles vão ficar felizes De uma forma ou do outro Um dia Vai saber Que você teve uma ajuda Porque Não é justo Dessa situação que está De repente amanhã Vem que aconteça uma tragédia com você Com alguma coisa E ninguém te ajudou Deu o braço A mão para te ajudar Então faz assim, Jeová Essa mão vai ajudar você Beleza companheiro? Beleza companheiro Imediato Eu já vou fazer assim Chegar em casa Já vou Até eu sei que Imediato assim Para providenciar esse padrão Eu tenho que fazer uma correria Beleza Primeiro vou Ver se eu consigo Com os inscritos Ou alguém que visualizou Essas matérias Que a gente está fazendo De repente ele tem um lá De repente ele lá Que já não está usando Que ia colocar lá Não vai usar Está lá na chuva Mas coloca Depois vai se vira Alguma coisa aí Parcelamento aí Vai lá ver como é que fica A situação E tem água também né Uma coisa né Uma água da corval também Fica quanto a água? Fica 123 Parcelamento né É para parcelar A primeira é de 123 Primeiro Aí você está O outro também é a mesma coisa É a mesma coisa né Então aí tendo regularizado Parcelado E você consegue né pagar né Consigo Agora arrumando o padrão Aí depois não vai ver Primeiro é o padrão Aí depois não vai ver Como é que vai ficar Essas parcelas aí Ver se eu consigo Arrumar uns companheiros aí né Que pode ajudar você também Para colocar em dia Aí depois para você Se virar Se virar E eu vou fazer assim Imediato que eu chegar Na minha casa Eu já vou pedir Vou pedir lá uma Umas lanternas Que coloca no sol Para carregar Tá Aí você pode já está Colocar uma aqui Uma na cozinha Uma na sala Na cozinha lá Aí durante o dia Você tem que colocar no sol Colocar no sol Para recarregar Aí você vai queimando uma gaiacinha Até A partir da manhã Eu já vou estar fazendo um corre Beleza Tá Já vou mandar Esse vídeo Para o canal Rapaz E a pescaria está em pé Está em pé Não Mas vai quinta-feira Quinta-feira não é vai Agora se você estiver trabalhando Não quinta-feira não é vai Hã? Quinta-feira não é vai Aí quinta-feira vai na parte da tarde Porque eu vou estar trabalhando Conforme assim Eu te aviso você Ô Jobá Então bora Eu vou trabalhar com o Monza Vai ser quarta-feira Quarta-feira né? É só um dia Só um dia Aí não vai pegar uns peixinhos lá Para fazer uma soltura de peixe O José que estava falando para mim Eu fui pescar lá no Panema Aí Peguei umas treira boa Só como a beirada da água estava muito quente Eu coloquei ela numa água lá Como eu costumava colocar nos outros lugares Aí quando eu coloquei na bomba ali com oxigênio Ela já estava quase fraquinha Por causa ela ficou numa água meia morna E eu não queria colocar ela mais no fundo Porque eu estava pescando num lugar Que era tipo um vajão Eu estava assim Com a água até na canela assim Um palmo Aí fiquei com medo de colocar ela assim Por causa de cobra grande lá né? Porque no Panema tem que as cobras né? E eu não quis colocar lá Me represa por aqui Hoje a gente coloca bem assim Na água Na água e ela não morre Quantas vezes eu fui pescar no Panema E aí o peixe voltava para cá E vivo Sem água sem oxigênio E lá quando eu cheguei em casa Não, quando eu vim embora Coloquei no carro Eu fui ver a bomba e ela estava tudo morta já Então aí esses peixes Aí vai fazer um frito Na sexta-feira Só que esses peixes que eu peguei lá Tá no congelador Eu vou caçar uma pessoa Que não vai ter condição e comer um peixinho Eu vou fazer essa doação Já que eu não pude fazer a soltura E esses peixes que eu peguei No sábado Aí eu vou fazer uma doação Para alguém Ser feliz na sexta-feira Não, combinado Então combinado, Jová Combinado Então tenha uma boa noite, Jová Eu agradeço vocês pela essa confiança Pode ter certeza Que esse padrão vai estar aqui logo Beleza, irmão Prazo de 30 dias Ou nem 30 dias Beleza Combinado? Combinado Então tá joia Nossa pescaria tá em pé Tá em pé